Eu sou a Amanda, eu prefiro viajar, e no vlog de hoje eu vou te mostrar tudo sobre o Walmart dos Estados Unidos. Mais precisamente, o Walmart de Orlando. Eu estive por lá e eu confesso que foi um tanto quanto enlouquecedor, gente. Porque o Walmart é tipo uma experiência, é tipo um ponto turístico, entendeu? Você tem que ir com o tempo, você tem que ir pra explorar, porque tem várias opções super legais. Tem desde produtos de mercado, limpeza, enfim, até souvenir. E dizem que é bem mais em conta comprar no Walmart do que nas lojas oficiais. Então, vambora ver se isso é verdade. Mas, primeiro, tem uma mandica de milhões pra você que vai pros Estados Unidos, pra você que vai viajar pro exterior, quer levar uns dólares, não sabe como. Vem comigo que eu vou te explicar. Eu tenho usado bastante a conta global do C6 Bank e resolvi trazer essa mandica pra vocês. Porque, por exemplo, agora em Orlando, eu economizei mais ou menos 7%, comparando com o cartão de crédito tradicional. Isso porque a conta global, ela usa a cotação, tanto do dólar quanto do euro, comercial. E não a cotação turismo. Então, só por aí, você está se economizando bastante. Além disso, com a conta global do C6 Bank, você pode sacar dinheiro em todo o mundo, através da rede CIROS. Você pode recarregar o seu cartão via aplicativo, em qualquer lugar, 24 horas, que o dinheiro cai na hora. Isso faz muita diferença, principalmente em relação à nossa segurança, né? Pra não sair andando com uma quantidade grande de dinheiro por aí. E você tem a opção de cartão em dólar e em euro. Você vai receber esse cartãozinho aqui, ó, que pode ser de várias cores. É bem legal, porque você pode escolher a cor que tem mais a sua cara. E esse é um cartão de débito internacional Mastercard. Então, é uma ótima opção também pra você que quer fazer compras online. Nos Estados Unidos, eu faço muita compra na Amazon, na Best Buy, porque vale bem a pena. Então, poder pagar com cartão faz muita diferença. Mas, se você quiser saber mais, se você tem vontade aí de abrir a sua conta global, quer entender um pouquinho mais, vai na descrição desse vídeo e no primeiro comentário, que eu vou deixar o link pra vocês com todas as informações. Eu sou suspeita porque eu uso a conta global há muito tempo, e eu espero que vocês curtam essa mandica, porque, olha, 7% de economia é muita coisa, né, gente? Pelo amor de Deus. Ainda mais com o dólar do jeito que tá, né? Mas, ó, vambora começar esse vídeo, porque eu estou empolgada pra mostrar as minhas descobertas no Walmart. Inclusive, quem aqui já foi no Walmart alguma vez, assim, sem ser no Brasil, mas no exterior? Conta aqui nos comentários. E já deixa seu like e se inscreve no canal pra não perder nenhuma mandica. Agora sim, bora começar esse vídeo. Olha o Walmart, gente, tem tudo aqui, é mercado mesmo, tá vendo? Com fruta, verdura, essa parte aqui, olha isso, tem até flor. Olha os preços das flores. Gente, eu fico louca nessas seções. Olha isso aqui, olha os enlatados. Tem tudo. Tudo enlatado. A meonese, olha o tamanho da meonese. Olha o tamanho dessa meonese. E o Walmart é muito louco, porque de um lado você vai ver comida, né? Bastante comida e coisas. E se você for pro outro lado, você automaticamente começa a ver o quê? Roupas. Roupas. Coisas perdidas. Chapéu, olha aqui. Roupa masculina. Várias coisas. Chocada. Cara, olha o tamanho disso aqui. Gente, é um Cheetos gigante. Eu acho que eu nunca vi um Cheetos desse tamanho. Olha isso. É enorme. Custa R$7,98. E gente, mamãe dica. Quer comprar presente? Quer comprar chocolate que dá pras pessoas? O lugar é o Walmart. Aqui, inclusive, é licenciado pela Disney e pela Universal. Então você pode vir no Walmart e comprar produtos mais baratos. Eu já já vou nessa sessão pra mostrar pra vocês. Só que fica a mãe dica. O Walmart, na verdade, é um lugar muito bom. Não só pra compras de comidas e chocolates e tal, como também lembrancinhas e produtos pra você levar. No Walmart tem de comida, produtos tipo de dia a dia, de mercado e tal. Até eletrônicos. Tem muita, muita coisa por aqui. Olha. Ferreiro Rocher. Aqui a caixa grande. Tá custando R$10,48. Essa caixa. Olha o tamanho disso aqui. É um mix de nuts. Que é um pote enorme. Olha aqui. Eu tô chocada. Custa, ó, R$17. E é esse potão. E tem vários tipos, ó. Esse aqui também tá R$13,34. Tem aqui essa parte só de nuts. E é tudo muito exagerado. Tudo muito grande. Tá vendo? Isso é muito louco aqui nos Estados Unidos. Aqui tem muito óleo. Eu nunca vi tanta quantidade de óleo. São muitos sabores. Olha só esses sabores. Tudo fica em torno de R$4,29. E é uma parede inteira de óleo. Tem óleo que explode na boca. Tem óleo de aniversário. Olha isso. Olha isso. Tem esse óleo aqui. Que é esse double. Golden Double. Que é óleo com outro tipo de biscoito. Tem óleo de menta. Tem um óleo tradicional. Só que esse aqui. Esse Double Stuff. É um óleo que ele é duplo. Tipo, ele é maior. É o dobro de recheio. Tá vendo? Tem esse aqui, ó. Que é óleo gluten free. Aqui, ó. Uma versão um pouco mais saudável. Será? Olha esse aqui. Firework Oreo. Esse aqui é um óleo que tem tipo fogos, que eles chamam. Que é um óleo que explode na boca. Tá vendo? Esse óleo aqui, gente, é de limão. Óleo de limão. Esse aqui é um óleo muito maneiro. Que ele é coberto de chocolate. Olha isso aqui. Eu tô chocada. Eu nunca vi tanto óleo. Olha esse outro aqui, olha. Que ele é esse sabor aqui de toffee. Sabe de balinha toffee? Olha. Olha esse aqui que é de hazelnut. Gente. Vocês já viram tanta opção de óleo junto? Esse aqui. Olha aqui. De java chip. Eu nem sei o que significa esse português, gente. É tradução. Mas deve ser gostoso. Esse aqui é de birthday cake. O gosto. Esse aqui é de peanut butter. Que é pasta de amendoim, né? Esse aqui é de chocolate meio amargo. Da dark chocolate. É chocolate amargo, né? Cara, é uma sessão inteira de óleo. Só pra vocês verem e entenderem a quantidade de óleo que tem aqui. Você sabia que tinha tanto óleo assim? Tantos sabores? Conta aqui nos comentários se você sabe. Já viu esses óleos? Que eu tô chocada. Chocada. Quero provar tudo. Olha isso aqui, gente. Tipo, são umas frutas. Meio que em conserva. Olha aqui. Que eles levam pra snacks. Olha, tem tangerina laranja. Tem um mix de frutas. Eu adoro esse negocinho stick que eles têm de mergulhar. Esse aqui é de óleo, tá vendo? Você pega o biscoito e mergulha no recheio. Ai, socorro. Gente, a geladeira. É enorme a parte da geladeira. Olha isso aqui. São corredores e corredores de coisas congeladas. Waffle. Tem várias. Várias marcas de waffle. Que eles comem muito no café da manhã. Sorvete. É a minha parte favorita, gente. Tem sorvete de absolutamente tudo. Eu amo. Olha aqui. Sorvete das marcas de biscoito. Esse sorvete de sneakers. Eu amo. E eles vendem no mercado. Tipo assim, sorvete de Twix. Sorvete de sneakers. Tem esse óleo aqui também, ó. Eu acho muito louco. Porque eles vendem tudo no mercado. Ai, meu Deus. Como ser saudável. Chegamos na parte que eu gosto muito. Que é dos refrigerantes. Aqui nos Estados Unidos tem vários refrigerantes que não vendem no Brasil. Ou que se vendem, são importados e tal. São mercados especiais. Olha só alguns que tem por aqui que eu nunca vi no Brasil. Presta atenção. Ó, tem fanta laranja de morango. Aqui. Fanta laranja de morango. Aqui dá fanta laranja, né? Fanta morango. Tem essa fanta aqui, ó. Também de berry. É azul a parada, gente. É azul. Gente, olha essa parte aqui. É só coisa de bebê. Muita, 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 muita opção. E os preços, olha. Cinco dólares. A roupinha sete dólares. Ai, que gracinha é essa. Oito dólares. Nove quase, né? Eu amava comprar a sutiã aqui, gente. Sério. Olha quantas opções de sutiã. Tem muita coisa. E os preços, olha. Olha, coisas de cabelo. Tipo, chuchinhas, bandanas. É surreal. Eu fico doida aqui. Doida. Vocês já vieram no Walmart nos Estados Unidos? É uma loucura. Olha isso aqui. Coisas pra casa. Tapete. Eu fico... Olha. Quadro de foto. Tipo, porta-retrato. Dois e cinquenta. E aqui que eu falei pra vocês dos produtos licenciados, tá vendo? Tem várias coisinhas aqui que você compra com um preço bem melhor, tá vendo? Low price. Tá oito e noventa e sete dólares. No parque deve ser bem mais do que isso, acreditem. Ó, tem andapador de tomada pra quem esquecer da viagem, cadeado pra mala. Tem tudo. Olha os produtinhos ósse, que o povo ama, com os precinhos aqui. E tem umas embalagens muito gigantes, tá vendo? Tem tudo no Walmart. Esmalte, várias e várias e várias cores. As paletinhas de sombra, olha. Gente, Maybelline. Por seis e quarenta e oito a base. Gente, eu tô ficando maluca. Olha quantas. Olha. O powder, o pó, full coverage da Maybelline. Oito e noventa e oito. Gente, é tudo nessa faixa de preço. Socorro. Olha aqui, sete e noventa e oito. Olha isso aqui, o tamanho. Não é do pequeno, é do grande. Eu tô louca. Olha aquele colossal Superstay. Seis e noventa e sete. Ai, o false lashes que eu amo. Seis e noventa e oito. Meu Deus. Eu vou ficar maluca. Eu amo. Esse aqui é o lifter, gente. Que é o melhor gloss da história da vida. E ele tá sete e quarenta e oito. Quero levar tudo. Assim como o Walgreens, CVS, Walmart tem várias marcas de maquiagem. Todas as marcas que a gente conhece. L'Oreal, Maybelline, Havilland, Covergirl. Tudo você encontra no Walmart. Gente, é sério. É pra vir com o tempo. Pra você olhar os preços. Pesquisar direitinho. Porque é muita coisa. Estou morrendo. Aqui, ó. Só L'Oreal. Um milhão de bases. Tipo, as bases estão doze e noventa e sete. O paraíso dos óculos. Aí tem essas partes aqui chicas low price. Que significa promoção. Então tem vários cantinhos assim em promoção, sabe? Da semana, do dia. Kinder Ovo. E aí, tu sabia que o Walmart era assim nos Estados Unidos? Porque, tipo assim, tem o Walmart no Brasil. Alguns estados do Brasil, se não me engano, ainda tem o Walmart. No Rio não tem mais. Mas outros lugares eu acho que tem. Tem muita opção. Só que o negócio dos Estados Unidos é o preço, entendeu? A variedade de coisas. O acesso no negócio. Algumas coisas não valem tão a pena. Porque o dólar tá cinco reais, né? Então fica um pouco mais caro. Mas tem coisas que só vendem aqui. Tem coisas que tem proporção grande. Tem maquiagem que é muito mais barato. Então, assim, o que você achou? Você achou que valeu a pena? Você gostou desse vídeo? Conta aqui nos comentários. Conta que comprinhas você faria por aqui. Que eu tô de olho, tá bom? Um super beijo. Se inscreve no canal. Ativa a notificação. Manda esse vídeo pra todo mundo. Que a Amandinha está de volta no YouTube. E cheia de amandicas, tá bom? Beijo. Aqui do lado tem uma playlist com mais vídeos. Continua assistindo. Tchau. Tchau.